O amor, talvez seja o seu lar, foi gerado em todo mundo de necessidades. Talvez você se impeça a ver mesmo de você sonhar. Talvez se perguntar o que é um sonho. Talvez você não saiba por que você não sonha. Talvez o sonho não faz sentido para ter óbvio. Se você perguntar para o óbvio, qual é o teu sonho? Ele vai dizer, o teu sonho? O teu sonho é ver, o teu sonho é mexer. Ele nunca vai dizer, eu sou grande. Ele não tem quem financiar. Ele não tem quem acredita. Ele não tem quem sentia. Talvez você se pergunta, vai sonhar um pouco. Por que sonhar? Quando você entender isso, que o teu pai é todo do ano da prática. Você confiar os teus sonhos a ele. A ele, somente a ele. Ah, você vai sonhar. E as pessoas vão dizer, meu irmão, para de sonhar. Quando sonhar, você sonha muito alto. Não, você vai dizer, eu sou muito alto. Porque eu tenho um pai que pode todas as coisas. Às vezes, eu olho para os meus filhos em casa e falo, meu Deus, como esse menino sonha. Deixa sonhar. O que é que ele vai entender que eu não posso? E quando eles entenderem que eu não posso, eles vão recorrer direto para o Senhor. Você pode ficar com o pé ali nesse lugar. O que é que ele vai entender que eu não posso, eles vão recorrer direto para o Senhor. O que é que ele vai entender que eu não posso, eles vão recorrer direto para o Senhor. O que é que ele vai entender que eu não posso, eles vão recorrer direto para o Senhor. Se perturbar, se perturbar, se incomodar, se a gente tiver a mentalidade de cérebro. Como o irmão do filho pródigo, trabalha, 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 mas nunca desfruta. E por isso que ele é tão revoltado, ele diz, esse teu filho foi, fez tanta coisa, o Senhor manda matá-lo no boi para ele agora. O Senhor nunca lhe deu um cabelo sequer. A resposta do pai para ele é, é tudo teu, você nunca desfrutou morrer. Porque quando Satanás, ele inseriu na minha vida e na tua vida, que somos servos a ver, servo não tem direito a misa, servo não tem direito a nada, servo não tem direito a herança. Talvez a gente fale, talvez a gente fale tanto do filho pródigo, mas o filho pródigo sabe quem ele é. As escolhas deles não são as mais especiais, as mais inteligentes. Mas ele sabe quem ele é, para para pensar comigo. Ele sabe que ele tem direito a herança. Ele sabe, quando ele erra, quando ele falha, ele sabe que ele pode voltar para uma casa. Ele sabe que apesar dos erros dele, ele tem um lugar para voltar. Ele sabe que... Ele sabe que...